O palhaço no braço dos Drak não é o patatice, sabe o que é o coringa O bico incomoda muita gente, dois bico me incomoda mais ainda Derminho na minha direita, Derminho na esquerda, é igual versículo da bêbria Não serei atingido, sou iluminado e eu sei que a minha luz brilha Os paparazzi por aí, eles não param de me procurar Eu só posto story, quando eu já não tô mais no lugar Isso não é por marra, isso é a minha segurança Vários querem me ver, amor, de balaclava pra não me divulgar Do blindado pro hotel, do hotel pro blindado eu não ando desacompanhado G5 estrela não é GTA, é só meu nível de procurado Guarda a costa no carro de trás, ela mama tranquila no banco do lado Ela fica em paz, ninguém vê o que ela faz de dentro do G5 lacrado G5 lacrado, os mano não aguante ver o time ganhar Minha gang passando, roubando, a cena pisando em qualquer lugar Eu pisei em qualquer lugar, com a Juliette na minha face Vocês são fakes, cê sabe, nunca vão ter uns mano verdadeiro